Eu acredito, cara, a força, e aí é Jedi, né? É tanto Jedi Crime, futebol, música, caralho Aí Sigo quebrando tudo, não só as barreiras Tudo tão suspeito, acrespo a cabeleira Mentiras não confortam, jovem preto rapper Ritas negras importam, black lives matter Forte que nem a sua irmã, tô a E na moral Seguido não só, pelo segurança local Corando mundaréu, tem negrão no microfone De tirar o chapéu, não só da Alcione Já o racismo reverso, tá pique caviar Nunca vi, nem comi, só ouço falar Arrepiando pelos pelo Brasil Dos Cláudios, Marieles e Amaril Tôs buscando o melhor, continuo sem tudo Para que de cor, reconheçam os da cor Marginal alado, pescoço no contorça Ursa, seu lado, negro da força Oh, 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 oh É o lado negro da força Oh, 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 oh É o lado negro da força É o lado lindo Andando no escuro e duro, vejo outro escuro duro Penso em atravessar a rua, juro, eu duro É que o racismo é um plano perfeito Faz vocês gozarem ao dizer que preto discrimina preto Vi uma doutora perguntando Tem impressão a meses que negros tão contra os caucasianos Palavras dela, mano, tô só imimimitando Ela chorando em dias do que há século nós tamo explicando São contra cotas pros nossos estudantes O que sabem de cotas de terra pros seus imigrantes A meritocracia teria o seu valor Se na corrida todo piloto tivesse um bom motor Tamo está todo vapor, erguemos o maquinário Servimos como escravos, mas não pra operários O privilégio é um carro em movimento Quem tá dentro não percebe quem tá fora Tente só o vento até na revista Veja, pega a entrevista e veja O quão bem um cotista desempenha Se ainda assim achar a cota injusta Paga três séculos de trabalho escravo e veja o quanto isso custa Ô 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 É o lado negro Tá salvado o vetor Muita luz render É som de vilão preto Flow, dart, render Tá salvado o vetor Muita luz render É som de vilão preto Flow, dart, render É o Dream Team da figa, madafocas Muita pegada de gigante